Fala, galerinha do YouTube! E aí, galerinha das criptomoedas! Como vão vocês? Pois é, galera, essa aqui é a PixSwap, onde você pode comprar e vender criptomoedas através do Pix, isso mesmo, você compra e vende criptomoedas utilizando Pix. Segundo eles, é fácil, é rápido e você recebe ali direto na sua carteira as suas criptomoedas. Além de tudo, você pode ali receber um rendimento passivo utilizando o token da PixSwap e colocar ali em stake. Dentre as criptomoedas ali, eles oferecem pra você a compra de Ethereum, você pode comprar Bitcoin, você pode comprar ali o token da PixSwap, XRP, Baby Doge, você compra também Shiba Inu, gente, você compra aqui também SHG, entre outras criptomoedas como Dogecoin. Essa é a PixSwap, onde você compra criptomoedas através de Pix e elas caem direto na sua carteira. Fala, galerinha do YouTube! E aí, galerinha das criptomoedas! Como vão vocês? Bora pra mais um dia? Pois é, galerinha de Shiba Inu, as coisas aí estão, digamos assim, melhorando em partes, né? Mas em outra, temos ali, né? Digamos ali, um futuro que eu falo no curto prazo, um pouco complicado depois da situação da Binance Corretora de Criptomoedas, ou da Binance Corretora de Criptomoedas, nosso querido amigo Cisi. Mas em relação a nossa querida amiga Shiba Inu, notícias boas chegam a todo tempo. Eu vou falar pra vocês, ou Shiba Inu, né? Depois de lateralizar tanto ali nos últimos tempos, dispara de uma vez, ou as pessoas acabam jogando Shiba Inu de lado e partindo para outras criptomoedas. Porque o mercado de criptomoedas funciona dessa forma. Então, independente de toda a situação que o mercado está vivendo, né? Nós vamos observando algumas situações que estão acontecendo e por isso que se chama o mercado de alto risco, né? Que somente aquelas pessoas fortes que têm coragem de arriscar, né? Se der certo, elas ganham, né? Mas elas sabem também que se der errado, elas perdem tudo. Então, não encarem isso aqui como uma indicação de compra, venda ou manutenção de criptomoedas, trazendo pra vocês apenas os fatos do mercado, o que acontece no mercado. E no final das contas, quem tem que avaliar o risco de comprar ou deixar de comprar é você. Então, trago pra você uma notícia muito importante, agora realmente é oficial, algo que vocês haviam cobrado bastante ali, né? Anos atrás, fizemos até campanha para que isso acontecesse e agora, de fato, aconteceu isso mesmo. Olha só, gente, matéria aí pela U2Day. Shiba Inu Shib agora está sendo aceita nos restaurantes Burger King de Paris por meio de parceria. Isso mesmo, gente. Os detetores de Shiba Inu agora podem utilizar seus ativos nos restaurantes Burger King de Paris, mas de uma maneira bastante incomum, para carregar ali seus telefones. Isso mesmo, né? Então, você coloca aí os caras aos poucos conseguindo entrar ali dentro dessas grandes redes. Shiba Inu e outras criptomoedas suportadas agora podem ser usadas para pagar ali, né? Em dispositivos de bancos de energia instalados nos restaurantes da rede global de fast food Burger King em Paris, graças a uma nova colaboração. Em maio de 2022, o Winstpower, um serviço de carregamento de Power Bank, uniu-se a Binance Pay e a Alchemy Pay para permitir que seus usuários paguem ali com suas criptomoedas por dispositivos de Power Bank em mais de 14 mil locais em todo o mundo. A colaboração se expandiu recentemente para os restaurantes do Burger King, que instalaram máquinas de aluguel de banco de energia Instapower, que aceitam ali pagamentos criptográficos facilitados pelos provedores ali, né? Olha só, gente, apesar de ainda não estar sendo aceito assim para o pagamento em si, né? Dos lanches ali do Burger King, o que estou percebendo é que está sendo criada, né? Uma rede ali em volta do mundo inteiro de pagamentos utilizando ali não só Shiba Inu Coin, mas criptomoedas. Mas de outro lado, existem ali rumores, existem ali uma tensão, uma pressão, né? Que fazem com que as criptomoedas pareçam algo muito arriscado que vão acabar a qualquer momento. Então é justamente essa situação, né? Que leva o investidor a enxergar o alto risco do investimento de criptomoedas. E somente aqueles que têm coragem de mergulhar de olhos fechados podem ter ali uma boa, né? Notícia quando acabar tudo isso. Mas quem é que vai ser o corajoso? Você vai ser o corajoso que vai investir, né? Sabendo que o mercado pode cair, né? O que você acha? Você vai comprar cada nova queda ou você vai deixar de investir? Eu queria saber o seu ponto de vista. Olha só, gente, o Shiba Inu é suportado pelos provedores de pagamento Alckmin Pay e Binance Pay. Outras criptomoedas como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Dogecoin e outras, né? São bem suportadas em ambas as plataformas. Burger King e criptomoedas. O Burger King também está aberto a criptomoedas, já que é uma das primeiras redes globais de fast food a aceitar o Bitcoin, tá? Como meio de pagamento. Pelo menos o Bitcoin já é aceito ali no Burger King. Exatamente. Essa criptomoedas chamada Bitcoin, que abriu as porteiras do mercado criptográfico, já é aceita ali, né? No Burger King. Quando a filial holandesa do Burger King começou a aceitar Bitcoin em 2016, os clientes puderam comprar hambúrgueres pela primeira vez com criptomoedas. Em 2019, o restaurante alemão do Burger King começou a aceitar Bitcoin em seu site e aplicativo móvel. Pois é, né, meus amigos? Fica aquela pergunta. Se algumas pessoas, alguns reguladores falam que esse mercado vai acabar de uma hora pra outra, que as criptomoedas ali, na verdade, são, digamos, um investimento muito perigoso, né? É um investimento, assim, que você deveria ficar longe, o mercado está próximo de ir a zero. Por que essas grandes empresas, então, fecham parcerias, estão fechando parcerias e acreditando ali no mercado de criptomoedas? Nós sabemos que no curto prazo, realmente, as criptomoedas podem cair bastante, né? Isso mudou do dia pra noite. Mas aí eu te pergunto, qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Porque notícias boas chegam a todo momento, né? Mas queremos saber, de fato, é da grande valorização. Será que enfrentaremos aqui, gente, do final de março, começo de abril, até, né, alguns meses à frente, mais um período de baixa no mercado, mais um mergulho aí do Bitcoin e das criptomoedas? Pois é isso que está aparecendo. De acordo com as notícias que chegam, né, essas notícias podem, sim, jogar o mercado de criptomoedas pra baixo. Esse é o meu ponto de vista. Mas, por enquanto que nada se define, né, eu gosto de mergulhar de olhos fechados e vou comprando ali as minhas Chiba Inucoin, né, minhas Chibs. Tanto é que mostrei pra vocês ali, antes de ontem, comprando mais Chibs, né, joguei mais Chibs pra dentro da minha carteira e, pelo menos, a minha pessoa acredita. Se der certo, deu. Se não der, não deu, a gente levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vai tentar fazer outra coisa. Pelo menos funciona assim comigo, né? Comigo foi sempre desse jeito. Sempre corri atrás das coisas que eu queria. E a gente vai seguindo em frente. E falando aí em comprar, né, criptomoedas, Chiba Inucoin está listado ali dentro da BitMart, tá? Você pode comprar as suas Chibs dentro da BitMart com taxas baixas. Você vai lá, faz as suas compras. Diversas gemas, diversas criptomoedas ali que estão valorizando bastante, né, sendo listadas ali dentro da BitMart. E se você quer fazer parte ali do meu grupo específico para as pessoas que se cadastram com o meu link da BitMart, tá? Me chama lá no Telegram, tá no meu Telegram oficial. Vou deixar ali, né, pra você também na descrição o meu link, tá, de indicação da BitMart, porque eu tô formando um grupo, né, voltado para essas pessoas que estão se cadastrando e completando ali o KYC com o meu link de indicação. Então, olha só, não deixe de ficar de olho nas informações, pois as notícias definem ali, né, os rumos que o mercado de criptomoedas pode tomar não só hoje, né, amanhã, né, período médio prazo e longo prazo. Mas eu queria saber, e aí, o que você acha? Você tá acreditando que o mercado vai desaparecer? Ou só passaremos novamente só por mais uma pequena crise, né? Depois de tantas crises, né, já estamos ali acostumados com tudo isso que está acontecendo. Mas coloca aí nos comentários. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Um forte abraço pra você e até o próximo vídeo.